O primeiro dia do pagamento do terceiro lote do FGTS de contas inativas contou com bastante movimento, assim como nos anteriores. Muita gente já aproveitou que a agência da Caixa abriu duas horas mais cedo para receber o benefício e também para tirar dúvidas. Seu Cornélio está desempregado e só tem um objetivo para o dinheiro que vai receber. Meu Deus, pagar conta, pagar conta, desempregado, pagar conta. Nada mais? Se der, está ótimo. Se der para pagar conta, está ótimo. Enquanto seu Cornélio vai deixar as contas em dia, a Elaine pensa em poupar. Vai ficar na poupança. Eu pretendo, graças a Deus, minhas contas já estão bem aquietadas, então vamos guardar porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui ao meio do ano, dezembro. Neste terceiro lote serão beneficiados os nascidos nos meses de junho, julho e agosto. Nesta etapa, em Minas Gerais, 830 mil trabalhadores têm direito a receber o FGTS, o que vai movimentar cerca de 815 milhões de reais. Em todo o Brasil, os números são altos. A gente da Caixa estão cheias, a gente já esperava isso. Esse também é um lote grande, é um lote que tem, em termos de país, mais de 7 milhões de trabalhadores para receber e com mais de 10 bilhões de reais a serem pagos. Portanto, o fluxo de pessoas já era esperado, esse fluxo realmente maior que os demais lotes. O SAC segue um cronograma estipulado pela Caixa Econômica Federal. Os próximos serão nos meses de junho e julho. Os próximos lotes acontecerão no dia 16 de junho e 14 de julho. E todos os lotes continuarão sendo pagos, independente da data de calendário, até o dia 31 de julho. Uma novidade em relação ao pagamento do terceiro lote é que todas as três agências da Caixa Econômica Federal, aqui da cidade, estarão em funcionamento neste sábado, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Todas as cidades, onde tem mais de uma agência, todas as cidades serão abertas. Todas as agências serão abertas. Nós vamos abrir em Posto de Calda as 3 agências de Posto de Calda, as 2 da Rua São Paulo e a agência da Rua Lagoas. Elas estarão abertas no sábado de 9 às 15 horas. E todos os dias de início de calendário, no caso hoje, nós abrimos 2 horas com antecedência e vamos abrir na próxima segunda e terça-feira 2 horas também antes do horário normal de funcionamento. E aí E aí E aí E aí